Eu vou contar minha história Para os meus amados irmãos Passei minha vida inteira Entre bonteco e bailão Chegava o entardecer Saia o crariar do dia Minha vida era assim Porque Deus não conhecia Minha vida era assim Porque Deus não conhecia Onde ouvi uma mensagem Que falava de Jesus Dizia que ele morreu E foi pregado na cruz Homem puro, sem pecado Filho do nosso Senhor Ele deu a sua vida Para salvar os pecadores Ele deu a sua vida Para salvar os pecadores Quando vi esta mensagem Eu senti um arrepio Eu abri a minha boca Mas minha voz não saiu Meus olhos sem cheiro d'água Meu canto caiu no chão Senti o poder de Deus Queimando em meu coração Através desta mensagem Foi a minha conversão Um dia ouvi uma mensagem Que falava de Jesus Dizia que ele morreu E foi pregado na cruz Homem puro, sem pecado Filho do nosso Senhor Ele deu a sua vida Para salvar os pecadores Ele deu a sua vida Para salvar os pecadores Quando vi esta mensagem Eu senti um arrepio Eu abri a minha boca Mas minha voz não saiu Meus olhos sem cheiro d'água Meu branco caiu no chão Senti o poder de Deus Queimando em meu coração Através desta mensagem Foi a minha conversão Eu abri a sua vida Eu abri aDIGA